Em São Carlos, moradores de dois bairros reclamam de vazamento de água limpa. No prolongamento do Jardim das Torres, problema ocorre na calçada. Já no Jardim Munique, são dois vazamentos na mesma rua. Nesse local, essa situação, segundo ali os moradores, já se estende há 60 dias. A autarquia foi acionada, mas até o momento nada foi feito. Nós procuramos a Prefeitura, que informou que vai enviar equipes aos endereços.